E os céus abertos, em um cavalo branco E o que estava assentado, sobre ele se chama fiel E os seus olhos, eram como chamas de fogo E tinha um nome escrito que ninguém sabia E estava vestido, uma veste, salpicada de sangue E o nome, pelo qual se chama, é a palavra de Deus E sempre eu vou, um exército no céu Vestido de linho, fino, branco e puro E da sua boca, saia uma aguda espada Para ferir com ela, as nações E no seu vestido, e na sua coxa Tem escrito, este nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores 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 E os céus abertos, em um cavalo branco E o que estava assentado, sobre ele se chama fiel E os seus olhos, eram como chamas de fogo E tinha um nome escrito que ninguém sabia E estava vestido, uma veste, salpicada de sangue E o nome, pelo qual se chama, é a palavra de Deus E sempre eu vou, um exército no céu Vestido de linho, pelo qual se chama, é a palavra de Deus E na sua boca, saia uma aguda espada Para ferir com ela, as nações E no seu vestido, na sua coxa Tem escrito, este nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores 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 Rei dos reis